Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui do lado, nós temos um vídeo pra mostrar pra vocês mais um daqueles desmascarando a imprensa, né? E esse é interessante, presta atenção. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 26 de abril de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria aqui, gente. Dentro da matéria é o vídeo, tá? Ó, versão brasileira do El País troca o verbo para noticiar falsas sobre Bolsonaro, mas é desmascarada. Gente, eu vou ler a matéria pra você entender, depois o cara comenta aqui e vai ser bem interessante uma coisinha. Ó, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo, tem chave Pix e conta bancária Curit, nosso canal gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, ajude o nosso trabalho. Domingo que vem, às 21h, nossa live política. A imprensa brasileira, além de piada, está desacreditada e descredibilizada. O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 26 hoje, o vídeo de um brasileiro residente na Espanha, denunciando que a versão brasileira do jornal El País havia invertido o sentido de um verbo para propagar fake news a respeito dele. Gente, você quer ficar tão grotesco e óbvio? Você vai dizer assim, não, gente, não dá pra você, não dá pra confiar na imprensa, não dá. Bom, presta atenção, deixa eu voltar aqui. O original da matéria, presta atenção, o original da matéria em espanhol, afirma que Bolsonaro anima os investidores de Davos a investirem no novo Brasil. Porém, a tradução feita pela filial brasileira escreveu O breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos. Ou seja, o contrário do que foi publicado na Espanha. E o detalhe, gente, a matéria, a tanta... Isso aqui não foi alguém que viu a matéria lá e falou assim, não, eu vou fazer uma matéria aqui no Brasil. Não, não, a mesma pessoa que assina a matéria em espanhol é a mesma pessoa que assina a matéria em português. Ou seja, é a mesma reportagem, apenas traduzida. Em espanhol está... Anima, Bolsonaro anima. Discurso de Bolsonaro anima. Em português brasileiro, está Bolsonaro decepciona. Realmente, a imprensa brasileira é ou não parcial? Vamos conferir o vídeo para você ver aqui. Presta atenção, gente. Isso aqui não são duas matérias diferentes, dois repórteres ou jornalistas diferentes, não. É o mesmo. 10 horas da manhã aqui na Espanha. Fim ler o jornal que é o país, né? O maior jornal da Espanha aqui para ver como é que estavam falando da questão do Bolsonaro. Bolsonaro anima os executivos de Davos a investir no novo Brasil. Alícia Gonçalves, ou seja, uma manchete positiva, uma reportagem positiva sobre a participação dele. Aí eu fui ver a mesma publicação na parte brasileira do jornal, ou seja, esse aqui é o jornal que vai para o Brasil, né? O breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos. Ou seja, o contrário do que está publicado na Espanha, a mesma repórter... Olha, para vocês verem de novo. Publicado na Espanha aqui. Bolsonaro anima os executivos de Davos a investir no novo Brasil. Ou seja, a Espanha está vendo positivamente, mas daí a mesma pessoa na versão brasileira, o breve discurso decepciona em Davos. Eu não sou teórico da conspiração nem nada, mas eu não entendi o porquê que essa adaptação aí que inverteu completamente a questão para o Brasil. Eu não entendi isso, hein? Vocês viram aí, gente? Essa é a imprensa. Essa é a imprensa que... Que melhor que dizendo, que desinforma. Você vê, gente, chega a ser grotesco. No mesmo jornal, a versão brasileira, a versão espanhola. É no mesmo jornal. É a mesma coisa do jornal todo dia publicar uma matéria. Ele tem a sessão da versão espanhol, que é para eles. E o mesmo jornal tem a sua equipe que vai lá e traduz aquela matéria para o português. Você vê que interessante isso? Aí vem uns engraçadinhos, como hoje eu li um comentário, né? De um camarada no vídeo da Glaze, dizendo que Bolsonaro é genocida. Não, não, da Glaze não, do Renan. No negócio lá do Renan. Que o Bolsonaro é genocida, que eu devia sair do Brasil, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu fiquei olhando assim e falei, cara, eu não sei. O cara manda eu sair do Brasil, mas eu acho que quem não está no Brasil é ele, né? Porque é inacreditável. Tá aqui, gente. Aí o cara vai ler uma porcaria dessa na versão brasileira e se lasca tudo. Sai comprando uma narrativa mentirosa. Mas tem aqueles que sabem que é mentira, mas se apegam a ela. Por quê? Porque são tão contrários ao crescimento, à recuperação do Brasil, estão tão entranhados com um benefício, uma migalha que o PT dava a eles, que mesmo sabendo que é mentira o que o jornal está dizendo, propagam como se fosse só para desmoralizar o Bolsonaro. E nem percebem, nem percebem que eles estão contribuindo para uma tomada do Brasil. A turma acha bonitinho as declarações do PT de todo mundo igualzinho, todo mundo vestindo vermelho, calçando vermelhinho, todo mundo com pasta de dente vermelho em casa, com arroz, feijão, tudo vermelhinho em casa. É bonito isso. Isso é escravo, gente. Acorda para a vida. Eu quero ter condições de eu mesmo comprar meu notebook, meu celular. Não quero que o governo me dê, não, nada não. Eu quero que eu possa trabalhar, eu quero que eu possa trabalhar e conquistar. E as pessoas compram essa narrativa de ganhar isso, de ter isso, de ter aquilo, todo mundo igualzinho, aí lê umas porcarias dessas. Não se dão nenhum trabalho de verificar o que está lá. Às vezes o cara assiste o discurso, vê que Bolsonaro falou bem, mas quando ele lê lá, é realmente Bolsonaro decepcionou. A matéria é que Bolsonaro decepcionou. Eu vi lá, a Bolsa falou tão bonito, mas decepcionou. Isso aqui é a nossa imprensa, gente. É a nossa imprensa. Isso aqui é um cúmulo. Depois o pessoal fala, a teoria da conspiração. Não, não tem teoria da conspiração não, filho. Tem a conspiração de fato. E os fatos, faz uma redundância aqui, e os fatos estão aí para todo mundo ver. Só não enxerga, preste atenção, só não enxerga quem não quiser. Hoje, no Brasil, só é enganado pelo PT quem quiser. E depois, filho, quando o PT afundar na lama e você afundar junto, não reclama não. Não põe a culpa em A e em B, não. Porque a internet está aí abrindo os olhos de todo mundo, mostrando por A mais B a mentira, aonde estão as fake news. Pergunto para você, isso aqui vai parar em algum coisa de fake news? Olha o dedinho, não vai, não. De jeito nenhum. Pelo contrário. Isso aqui é publicado como verdade, republicado como verdade, republicado mil vezes para ver se ganha tom de verdade. Mas como toda mentira, não importa quantas vezes sejam publicadas, sempre será mentira. chave pix e conta bancária na descrição do vídeo, a gente ajude o nosso canal para dar aquela fortalecida. A gente continua desmonetizada, mas agradeço o carinho de vocês que têm ajudado a gente no mês de abril. O mês de maio está chegando de novo, está chegando aqui agora. E eu agradeço as pessoas que também puderem ajudar. Quem começa a colaborar agora, a partir do dia 26, vai estar também com seu nome no mês de maio, como colaborador de maio. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho. Volto daqui a pouquinho. Fui. O nome todo mundo está aí na descrição, gente.